Música Companheiras, companheiros, muito boa noite Com muita satisfação Meu nome é Henrique Olito, eu fui convidado pela diretoria deste sindicato Tenho a honra de apresentar este ato Queria então dar boa noite a todos e todas Dizer que nós estamos hoje aqui nesse auditório Vladimir Herzog Onde os jornalistas de São Paulo Escreveram páginas memoráveis da história da luta democrática Contra a ditadura civil militar Para a comemoração do 80º aniversário da fundação Do sindicato, dos jornalistas profissionais do estado de São Paulo O fazemos num momento de profunda preocupação Em relação aos destinos do nosso país Em que todos os democratas são convocados outra vez A defender a democracia que ajudamos a refundar no passado recente Nas décadas de 1970 e 1980 Comemoramos os 80 anos do nosso sindicato No transcurso de mais um golpe de estado Contra a democracia Contra os interesses nacionais E contra os direitos conquistados há décadas Pelos trabalhadores Em particular pelos jornalistas brasileiros Por isso, nesta abertura Em nome da direção deste sindicato Eu chamo todos os presentes a gritar Fora temer! Fora temer! Muito bem Vamos iniciar então compondo a mesa deste ato Lembrando que ele está sendo transmitido Ao vivo pelo Facebook do Sindicato dos Jornalistas E pelo Facebook da Fundação Muito bem Para compor a mesa deste ato Convidamos o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo Paulo Zoc Com muito orgulho Convidamos para a mesa deste ato O jornalista Aldalho Dantas Convidamos a compor a mesa também A companheira jornalista Maria José Braga Presidente da FENAG Convidamos também com muita emoção e honra e orgulho Para compor a nossa mesa A jornalista Rose Nogueira Convidamos o presidente da nossa Central Única dos Trabalhadores A CUT Estadual Douglas Izo Convidamos também o presidente da Associação dos Jornalistas Veteranos No Estado de São Paulo Amadeu Memolo Queria também convidar para a mesa O presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos No Estado de São Paulo Marcos Alves É o vice Muito bem No lugar do Marcos O nosso vice-presidente Luiz Carlos Muralskas Também para compor a nossa mesa O coordenador da Comissão de Ética do Sindicato Franklin Valverde Vai chegar Queríamos também Convidar para a mesa A companheira da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo O jornalista Cíntia Gomes Também por último Convidar a companheira jornalista Coordenadora da Comissão de Assessoria de Imprensa Denise Fon Tá calor Tá calor Companheiros, composta a mesa, a direção desse sindicato quer também registrar, fazendo parte da mesa, aqui presentes, na primeira fila do nosso ato, ex-presidente desse sindicato dos jornalistas, companheiro Gabriel Romero, que está aqui presente, companheiro Frederico Guedini, companheiro José Augusto Gamargo Guto, bom, queria então passar a palavra para abrir o nosso ato representando os demais presidentes do sindicato, o companheiro jornalista Aldalho Dantas. Primeiro eu quero registrar a minha alegria por ver mais uma vez lotado o auditório Vladimir Herzog desse sindicato. Aqui eu vejo muitos antigos companheiros, diga-se que a maioria, fato que devemos lamentar, porque os jovens jornalistas, os jornalistas que hoje atuam na imprensa, parece que se esqueceram de que são também trabalhadores. Eu gostaria de lembrar aqui alguns dos nomes dos velhos companheiros, aqui presentes, correndo o risco de esquecer vários deles. Mas não podia deixar de citar a presença honrosa do velho Henrique Nicolini, velho no bom sentido. Velho no sentido de lutador da nossa categoria e ainda na ativa. Seja bem-vindo, Nicolini. Quero também agradecer a oportunidade que me dá a diretoria deste sindicato, na pessoa do companheiro Paulo Zocchi, me dá a honra da palavra neste momento. Quando eu falava de velhos companheiros, veja aqui alguns, um estava agora há pouco aqui, como o Sérgio Gomes da Silva, que foi o primeiro jornalista a ser sequestrado em 1975, numa sequência de violências que terminou na prisão de 12 jornalistas, sendo o último deles, o Vlado Herzog, que honrou a nossa categoria e honrou a luta de resistência do povo brasileiro contra a ditadura. Lembrei alguns nomes que dirigiram o nosso sindicato. Não vou citar todos, dois já foram citados, três já foram citados. Mas, nos primeiros momentos, figuras como Marcelo Tuma Neto, que foi duas vezes presidente deste sindicato. De Freitas Nobre, três vezes presidente deste sindicato. Fundador da Federação Nacional dos Jornalistas. Evaldo Dantas Ferreira, que presidiu o nosso sindicato em 1961, quando os jornalistas realizaram uma das greves mais importantes, não só da nossa categoria, mas mais importantes dos trabalhadores brasileiros, conquistando naquela fase algumas vitórias que até hoje têm significado na nossa história. Bom, o nosso sindicato nasceu num momento de luta muito grande em defesa das liberdades democráticas. Em 1937, poucos meses antes da defragação do golpe do Estado, do Estado Novo, nasceu sob o signo da luta contra a violência, contra os abusos de autoridade, contra aqueles que suprimiam as liberdades democráticas. O momento de luta que se repete hoje, este sindicato tem o dever de honrar a sua tradição de luta. Nasceu durante ou pouco antes da realização de um golpe de Estado, e vive hoje na vigência de um novo golpe de Estado. Um golpe que derrubou uma presidente eleita em nome do combate à corrupção. E hoje, o grupo que praticou essa violência se transformou, ou já era a matéria-prima de uma quadrilha como essa que, neste momento, diz governar esse país. A tradição de lutas do Sindicato do Jornalista de São Paulo nunca terminou. A luta que nós vivemos hoje foi a luta que viveu o sindicato desde a sua fundação, no dia 15 de abril de 1937, quando 52 jornalistas, naquele momento apenas com a presença de uma mulher chamada Margarida Isar, Esses 52, fundaram esse sindicato, e é preciso lembrar que muitos dos que podiam estar no ato de fundação do sindicato, não puderam estar lá porque estavam na cadeia. Entre eles, uma mulher chamada Pagu, que estava no movimento juntamente com o então seu marido, Oswaldo de Andrade, e muitas outras figuras importantes. As cadeias estavam lotadas. Entre os participantes do movimento, muitos deles estavam presos, como eu disse, agora há pouco. Mas, mesmo assim, chegou mais um presidente, o Everaldo Gouveia. Seja bem-vindo, Everaldo. A categoria dos jornalistas passava, naquele momento, a se organizar, se organizar de maneira efetiva, deixar de ser um rebanho a serviço dos donos das empresas. E, naquele momento, já se previa a criação de uma escola superior de jornalismo. Isso demonstra o trabalho pioneiro do nosso sindicato. Pouco depois da fundação, em novembro de 1937, era defragrado o golpe militar da ditadura do Estado Novo. Mas, mesmo assim, na vigência dessa ditadura, o novo sindicato estava em luta permanente pelos direitos da categoria e pelos direitos gerais da nossa sociedade. Em 1945, portanto, quase no final do governo de Getúlio Vargas, o sindicato organizado e unido lutou e conseguiu a readmissão de seu, então, presidente, Freitas Nobre, que os... Seja, Deus me... Que tinha sido demitido pelos diários associados. Já, então, as empresas, os patrões, começaram a sentir a importância de uma categoria organizada. E seria por essa razão que, mais tarde, eles lutariam de unhas e dentes contra a formação superior dos jornalistas, porque sabiam que isso iria contribuir para uma organização maior da categoria e, consequentemente, a luta contra os seus interesses. Nesse mesmo período, foi conquistada... Desculpe, estou... Perdi um pouco, tenho apenas anotações aqui. Primeiro, foi lançado corajosamente um manifesto contra a ditadura que estava já no seu final e depois a organização da categoria no seu direito de se manifestar e de se organizar cada vez mais. em 1961, em 1961, portanto, no início, é relativamente recente, São Paulo, pela primeira vez na história, ficou sem jornais em todo o Estado. em função de que? Em função de uma greve que muitos consideravam impossível numa categoria que se julgava diferenciada, numa categoria que ainda hoje, infelizmente, acha que está fora da luta geral dos trabalhadores. Essa greve foi pela aprovação do salário piso dos jornalistas. Os jornalistas ganhavam, às vezes, muito menos do que o salário mínimo geral dos trabalhadores. essa greve que durou cinco dias e deixou a cidade sem os jornais funcionando, conseguiu que se estabelecesse esse salário piso que, até hoje, se considera como uma conquista da maior importância. É preciso relembrar que, naquele momento, não foi apenas uma declaração de greve, foi a disposição de luta que levou às portas das grandes redações a quase totalidade do jornalista de São Paulo em piquetes que enfrentaram durante dias os caminhões-tanques, os brucotus que lançavam jatos de água e lançavam, inauguravam o que a polícia militar de São Paulo faz hoje gratuitamente contra os jornalistas que, no exercício da sua profissão, durante as manifestações públicas, ali, era em defesa das empresas, dos interesses das empresas. um desses piquetes em frente dos diários associados enfrentou a lei dos jatos de água, enfrentou bombas que alguns jornalistas, no entusiasmo da sua luta, conseguiram agarrar e jogar de volta contra a tropa. Alguns deles chegaram a se ferir, mas descobriram que aquilo não era para matar. Aliás, hoje também se argumenta que jogam bombas que são apenas de efeito moral, mas, na verdade, muitas vezes, essas bombas de efeito moral levam a que jornalistas percam, inclusive, a visão, como foi o caso de um dos nossos companheiros. Os piquetes tomaram conta dessas redações inteiras, até que, não havendo jornal a distribuir, as empresas resolveram aceder e a justiça corroborou a questão do salário, salário-piso. Esse momento foi muito importante. Tiramos, quando o tempo estiver chegando, você me avisa, viu? tivemos momentos de refluxo, ah, ele é que manda, ele é que manda, momentos em que o sindicato ficou quase durante dez anos sob direções que estavam de pleno acordo com a ditadura militar de 1964. em 1974, houve uma grande conquista dos jornalistas, outra grande conquista, que foi a de promover uma eleição da categoria que pela primeira vez os membros indicados para a nova diretoria foram feitos em convenções abertas com a participação de jornalistas de todas as redações. eu tenho a honra de ter sido, de ter presidido a primeira diretoria eleita por essa forma, ou seja, com a participação efetiva da categoria de baixo para cima e não de arranjos feitos nas cúpulas. Foi essa diretoria que, em 1975, teve com a unidade que nunca tinha havido na nossa categoria, talvez só da greve de 1961, com a unidade dos jornalistas, de todas as redações, foi nessa diretoria e foi nesse sindicato que se deu o grito de protesto contra um assassinato como foi o de Vladimir Herzog. E, pela primeira vez, o sindicato dos jornalistas tinha uma participação que trazia para dentro da sua sede, não apenas desse auditório, mas desses corredores da entrada do prédio, das várias salas da diretoria, centenas de pessoas de todos os setores da sociedade que, junto conosco, vieram protestar contra aquele crime cometido pela ditadura militar. Foi aqui que se propôs uma missa de sétimo dia, em memória de Vladimir Herzog, e foi aqui, no dia seguinte, reunião da diretoria, que se decidiu fazer um culto ecumênico em memória de Vlado na Catedral da Sé. Foi aquele momento em que figuras como Dom Helder Câmara, ao terminar o culto ao qual compareceram mais de oito mil pessoas, apesar do cerco que os militares fizeram nesta cidade para impedir a chegada das pessoas à Praça da Sé. Essas pessoas ali reunidas sob a orientação de Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi um dos celebrantes do culto ecumênico, e sob a concordância não só do Sindicato dos Jornalistas, mas do Rabino Henri Solbel, que esteve presente em nome da comunidade judaica, mesmo que a maioria dessa comunidade estivesse contra a sua presença. Assim como presente o pastor evangélico Samuel Wright, e na recomendação final desse culto de Dom Paulo, que todos saíssem em paz, saíssem em pequenos grupos, não dessem nenhum pretexto para que os militares fizessem aquilo que eles pretendiam, que era um banho de sangue na Praça da Sé. Foi este momento que Dom Eldor Cameron ao final declarou, porque ele não fez discurso, declarou já na sacristia que naquele dia estava caindo a ditadura militar. E realmente foi a partir da luta que se iniciou nesse sindicato, isso para nós é uma grande honra que isso aconteceu, porque efetivamente a partir dali a ditadura começou a cair. Tivemos outro grande momento que foi a greve de 1979 por aumento de salário. Essa greve teve momentos de grande emoção em assembleias que levaram dentro da Igreja da Consolação ou no Tuca mais de 1.500 jornalistas. essa greve teve, apesar desta presença maciça da categoria, ela teve momentos de pessoas que concordavam e outras que discordavam da sua realização por razões diversas. Um deles foi o companheiro Emir Nogueira que veio a ser presidente em 1981 desse sindicato. Ele dizia uma coisa que era verdadeira. Uma greve de jornalistas não podia ser vitoriosa com jornais circulando. Foi ao contrário de 1961 por razões diversas, inclusive tecnológicas, os jornais continuaram a circular. Reduzidos, magrinhos, mas saíram. Mas, de qualquer maneira, esse momento teve essa importância. E eu gostaria de lembrar o que significava naquele momento da ditadura militar uma greve daquelas proporções. Eu, que já era deputado federal, fui convocado pela diretoria do sindicato, porque já o movimento avançava bastante, fui convocado para ir a uma assembleia dos trabalhadores gráficos para pedir que eles estivessem aqui nos apoiando. Eu, obediente, mesmo tendo restrições a fazer aquela greve, eu, obediente, fui até a rua da Figueira, onde se localizava o sindicato, não sei se até hoje. Chegando, tinha uma assembleia lá. chegando na porta, tinha um sujeito cuidando, uma escada imensa, disse, eu sou do sindicato dos jornalistas, sou fulano de tal, e vim aqui para conversar com a diretoria. Eu disse, eu só espero um pouquinho. Subiu as escadas, voltou depois de dois minutos, disseram, a diretoria disse que não quer receber vocês. havia, além da concordância de alguns sindicatos com a ditadura, havia o medo, o temor da reação dos militares contra... Eu voltei com o como cachorro de rabo entre as pernas, vim aqui, comuniquei a resposta dos gráficos, que eram dos trabalhadores mais organizados da categoria dos trabalhadores. Então, para finalizar, eu quero lembrar que hoje, hoje, não estranhem se nós formos num momento de luta como aquele, algumas redações dos jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro, pediam algum apoio, que os trabalhadores dessas redações não se neguem a nos receber. Porque a maioria hoje está encantada, está engajada numa luta que não é nem dos jornalistas, e nem do povo. A maioria está de cabeça baixa perante os seus patrões, a maioria, desculpem dizer isso, mas isso é uma verdade, a maioria está esquecendo da sua obrigação fundamental que é informar, de exercer o direito da informação. e esses jornais, a maioria desses jornais, faz exatamente o que fez nos anos da ditadura militar de 1964. A maioria omite informações, a maioria cria censura interna, a maioria faz de conta que nós estamos vivendo uma democracia. Eu quero então lembrar que haverá um momento em que eu espero que os trabalhadores jornalistas voltem a exercer aquilo que é da tradição de luta desse sindicato. Finalizando, quero lembrar que dois grandes momentos desse sindicato, além de todos aqui citados, foram, primeiro, o de levar ao Congresso Nacional de Jornalista em Vitória do Espírito Santo, uma proposta de eleições diretas na Federação Nacional. Uma proposta que foi, que nasceu aqui dentro por ideia de um grande jornalista que foi nosso companheiro de diretoria, o Gastão Tomás de Almeida. E a partir dessa proposta começou uma luta vitoriosa que finalmente em 1983 foi realizada com a eleição direta por todos os jornalistas brasileiros da diretoria da FENAG e eu tive a honra de ser o presidente eleito. quero então já que citei a Federação Nacional agradecer a presença da Maria José nossa atual presidente para dizer que as nossas lutas contribuem mais um presidente aqui o Robson Moreira seja bem-vindo uma das conquistas Maria José foi o aumento gradativo da presença das mulheres na nossa categoria hoje elas fazem parte são 50 daquela única mulher Margarida Isar que estava presente na fundação hoje as mulheres são 54% da categoria dos jornalistas e aqui eu acabo de ver a companheira Telé que foi uma das pioneiras dessas nossas lutas seja bem-vindo muito obrigado a todos os companheiros presidente 60 puxa a Rose está me corrigindo é ainda bem que vocês estão aqui são 62% daqui a pouco elas tomam conta de tudo muito a Rose então muito obrigado mais uma vez eu acho que agora teremos a palavra dela é isso muito obrigado 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 bom dando sequência ao nosso ato nós queríamos anunciar então a presença dos companheiros e das companheiras da atual diretoria do sindicato que estão aqui presentes que são o companheiro José Eduardo Souza companheiro a Gil do Nogueira Júnior Carlos Eduardo Aragão Ricardo Vital a Priscila Chandretti a Márcia Quintanilha a Solange Melandes o Peter Suzano a Telecardim a Erika Aragão a Anny Cessa o André Freire a Lílian Parisi a Ana Marques o Tiago Tange o Vitor Ribeiro a Cândida Maria Vieira a Ana Minadeu e o Vladimir Miranda o companheiro o companheiro jornalista Nicolini pediu para entregar para o presidente do sindicato Paulo Gizoc um quadro nosso querido colega e companheiro Nicolini ele ganhou um certificado do livro dos recordes Guinness dizendo que ele é o jornalista de esporte com a maior trajetória mais longa trabalhando ininterruptamente como jornalista esportivo para a mesma empresa por 68 anos e 115 dias conforme verificado no dia 26 de abril de 2016 e ainda na ativa pessoal ainda não parou o recorde continua na realidade eu tenho 70 anos que não alguém não foi por causa os anos que eu estive na folha antes da gazeta na folha da rua do Carmo ao lado da Marquês dos Santos então eu corria fazer 20 anos e 15 dias antes 16 de março de 46 comecei lá com menos de 20 anos já sou jornalista fiz cobrir quatro olimpíadas e cobrir e organizar 25 seus chovês 25 são silvestres parabéns muito bem companheiros e companheiras nós vamos anunciar também ao longo do ato a presença de representantes de entidades e personalidades antes de mais nada a gente queria registrar a presença do nosso companheiro artista plástico Elifas Andreato vocês me perdoem se eu for lendo rapidamente as presenças são muitas pessoas companheiro Alex Sounik do site Brasil 247 Daniel Reis do Sindicato dos Bancários de São Paulo Sérgio Gomes e Ana Luíza Zaniboni da Oboré Antônio Funari Filho presidente da Comissão de Justiça e Paz Daniel Paulo presidente do Sindicato Sintsel Carlos Melo jornalista do PSOL freelancer companheira Muna Zain chefe de gabinete representando a deputada federal Luísa Herondina André Pereira dos Santos Sindicato dos Advogados de São Paulo Marcos Vinícius Seixas advogado do Sindicato dos Advogados Ricardo Carvalho da TV Meio Ambiente Instituto Vladimir Herzog Candinho Neto colunista da A Banda do Candinho Julio Neves ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo Alen Habert diretor de Articulação Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Nivaldo Honório do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica Muito bem dando continuidade ao nosso ato em 2013 foi instalada aqui no Sindicato a Comissão da Verdade Jornalista de São Paulo instituída pela diretoria plena do Sindicato no ano anterior e convocada pelo então presidente José Augusto Camargo Guto que está aqui presente fizeram parte da equipe da Comissão da Verdade a jornalista Vilma Amaro e os jornalistas Amadeu Memolo e Silvério Rocha a secretária geral a secretaria geral apoiou os trabalhos da comissão ao todo 18 jornalistas relataram os desmandos e os crimes da ditadura militar no meio da categoria foram editores repórteres repórteres fotográficos redatores que como os demais jornalistas conviveram com as arbitrariedades da ditadura nas redações no exercício cotidiano do jornalismo todos reviveram em seus depoimentos angústia pela imposição da censura à imprensa a atenção e a apreensão constantes nas redações a estagnação política do país os desmandos a estupidez e a delinquência dos agentes do regime militar dos taciturnos censores aos torturadores dos porões dos anos de chumbo coordenou os trabalhos da comissão jornalista professor pesquisador e membro da direção do museu da resistência o companheiro Milton Belintani para o nosso profundo prezar o companheiro Milton faleceu antes da finalização do relatório tem razão companheiro Milton Belintani para completar o trabalho do companheiro dispuseram-se a colaborar os jornalistas Tiago Tange e Décio Trujero agora convidados a fazer a apresentação do relatório companheiros Décio e Tiago Boa noite Bom a partir da próxima quarta-feira vai estar acessível no site do sindicato dos jornalistas o relatório da comissão da verdade já mencionada anteriormente criada criada por uma decisão do congresso estadual dos jornalistas de 2012 no ambiente da criação da comissão nacional da verdade e de outras comissões com focos específicos como a nossa que foram criadas naquela época durante dois anos os membros da comissão trabalharam para para identificar jornalistas que morreram durante a ditadura em razão da sua atividade jornalística e que tivesse alguma relação com o estado de São Paulo que é enfim a área de atuação do sindicato o trabalho de pesquisa de investigação chegou a 25 jornalistas assassinatos desses 18 continuam na lista dos desaparecidos da ditadura o objetivo da comissão era esclarecer a verdade sobre esses assassinatos dar publicidade a essas histórias desculpe que eu estou um pouco gripado cobrar punições porque esses crimes são imprescritíveis e preservar a memória tanto daquele período quanto das vítimas daquele período nesse caso esses 25 companheiros o relatório produziu uma pequena uma resumida biografia desses 25 companheiros identificados pelo trabalho da comissão também faz parte do relatório uma relação de 20 depoimentos de jornalistas e não jornalistas que foram testemunha daquele daquele período as gravações desses depoimentos também estarão disponíveis no acervo do sindicato no site do sindicato e o resumo dos principais aspectos desse depoimento também está no relatório eu vejo aqui vários dos companheiros que prestaram depoimento estão aqui com a gente acompanhando esse ato o conjunto desses depoimentos desses 20 depoimentos formam um retrato do que foi a perseguição que a categoria sofreu durante a ditadura do que foi a censura tanto dos grandes órgãos de imprensa quanto da imprensa alternativa e de oposição ao regime e ao cerceamento da liberdade de impressão e da liberdade de imprensa então esses 20 depoimentos juntos mostram pra gente um bom quadro do que foi aquilo que a gente passou que os companheiros passaram durante o regime militar boa noite pessoal boa noite a todos boa noite a todos também acho que é importante lembrar que ao fazer esse trabalho o companheiro Milton Militani ele produziu uma reportagem mostrando que infelizmente os casos de perseguição os casos de repressão eles não se encerraram com a ditadura civil-militar aqui no Brasil é uma reportagem uma reportagem extensa falando de casos de perseguição perseguição premida pelo Estado de perseguição policial alguns jornalistas que tiveram inclusive que deixar a sua atividade jornalista que estavam fazendo nas redações pra irem ir pra outro país sobre proteção porque estavam sofrendo ameaças estavam sofrendo qualquer tipo de repressão mas mais importante que isso também pra gente refletir aqui nessa noite é que esse trabalho não é um documento histórico somente esse trabalho não é só um relatório pra gente ler e fazer parte dos livros de história porque hoje quando a gente lê esse relatório também serve pra gente refletir serve pra gente pensar um pouco também o quanto da repressão imprimida pelo Estado a repressão imprimida pelos órgãos judiciais pelos juízes não é feita contra a população contra os interesses nacionais e também contra os jornalistas a repressão que é feita sobre a mão do Estado pelo aparato policial com os jornalistas nas ruas nos tribunais pelo aparato de justiça mas também pelas empresas as empresas de comunicação que também realizam uma série de arbitrariedades com os jornalistas realizam uma série de repressões também de certa forma como o companheiro disse é uma censura que não é censura do Estado é a censura imprimida pelas próprias empresas contra os jornalistas então tudo isso faz parte do nosso trabalho de reflexão esse trabalho conjunto também imprimido pela Comissão da Verdade aqui do Sindicato dos Jornalistas e da Diretoria do Sindicato Bom, o Sindicato dos Jornalistas e eu acho que aqui em nome de toda a categoria agradece o trabalho dos membros da Comissão que são os jornalistas cujas trajetórias foram marcadas pela defesa da categoria dos direitos humanos e da democracia que fizeram esse trabalho voluntariamente que está sendo apresentado agora vou nominá-los aqui Amadeu Memolo Priscila Chandretti Priscila Vieiros Silvério Rocha Filho Vilma Amaro e o Milton Belintani sobre o Milton Belintani a gente sempre vai ouvir de quem conheceu que foi um grande jornalista um cara dedicado aos princípios do bom jornalismo e a busca incansável pela verdade não é? foi um professor dedicado e generoso um sujeito que lutava pelos colegas apesar daquele jeitão sereno que ele tinha ele era um cara que lutava pelos colegas eu conheci o Milton Belintani junto com a Márcia Tonela ali nos final dos anos 80 quando a gente fez parte da comissão dos representantes da Editora Abril e o Milton foi um grande companheiro na luta pelos direitos da categoria pelos direitos dos trabalhadores naquela época ele foi como filho de um perseguido pela ditadura também chamado Milton Belintani a experiência do pai dele influenciou muito na vida do Milton e nessa sua mania como a gente brincava com ele nessa sua obsessão pelo esclarecimento da verdade histórica dos anos do arbítrio e essa luta do Milton que foi da vida toda acabou fazendo dele também o militante dos direitos humanos a questão dos direitos humanos virou uma bandeira de vida para ele infelizmente o Milton não pode estar aqui era ele que tinha que estar falando aqui no meu lugar ele não pôde concluir o relatório mas esse trabalho tem a assinatura dele e vai ficar como um documento fundamental para a preservação da história da nossa categoria e na luta pela verdade e pelos direitos humanos luta militânea obrigado companheiros companheiras então as entidades e as personalidades companheiros que querem que o seu a sua presença seja registrada por favor coloquem o nominho ali na na lista de presença para que a gente possa anunciar estão presentes também aqui companheiro Iver Zog do Instituto Vladimir Zog companheiro Paulo Salvador da Rede Brasil Atual ETV dos Trabalhadores Sérgio Ipoldo diretor e coordenador do Sindicato dos Radialistas Estava Estava presente aqui também o companheiro Júlio Turra da Executiva Nacional da CUT companheiro Nery Emílio Stein diretor-presidente da FITEDECA Presente também o companheiro Paulo Canabrava Filho editor do blog Diálogos do Sul companheiro Nilton de Martins radialista e jornalista membro da Comissão Nacional dos Empregados da EBC Renata Miele coordenadora da FNDC Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação Companheiro João Franzin da Agência Sindical Giana Rodrigues Teixeira do Centro Acadêmico Inês Etienne Romeu da Universidade Metodista Vitor Chinaglia do Sindicato dos Arquitetos Agora queremos passar a palavra para a nossa companheira por 10 minutos jornalista Rose Nogueira Boa noite a gente já se cumprimentou bastante e eu tenho falado ultimamente muito aos estudantes do jornalismo que coisa gostosa não é de saber que mesmo depois do Gilmar Mendes ter tirado o nosso diploma eu ter conhecido tanta gente que quer fazer a faculdade de jornalismo porque diz assim eu sou que nem você eu tenho vocação e isso eu tenho ouvido muito dos jovens não é isso é uma beleza e eu falo para eles sempre sabe o que é que um jornalista mais gosta de outro jornalista não é da história de outro jornalista é muito bom estar com vocês todos é muito bom estar com toda a categoria é muito bom lembrar que eu sou jornalista eu não conseguiria ter sido outra coisa não é eu fiz 50 anos de profissão já faz 3 anos e agora eu estou aposentada mas eu não consigo me sentir não jornalista eu continuo jornalista como nos tempos um pouquinho antes com 18 anos não é quando eu conhecia Telé entende quando eu conhecia Telé sabe fazendo o que cobrindo os não já tinha 20 aí já tinha mais experiência é cobrindo os festivais de música no outro dia é animando também e é aí eu já era repórter eu já era repórter eu cobri uma passeata que teve na rua da consolação com a Telé Nara Leão não me lembro mais quem o Caetano não o Caetano era o contrário ele usava a guitarra era contra a guitarra na música brasileira depois teve a guitarra da música brasileira então gente isso é anos 60 e eu me sinto hoje da mesma maneira de quando eu cheguei para o Hermínio Saqueta antes de fazer 18 anos no terceiro colegial de um colégio de freiras Beatíssima Virgem Maria no Brooklyn falei para ele eu queria ser jornalista ele falou ai que bonitinho eu falei mas eu ele falou vou lhe dar muitos livros e você vai fazer uma faculdade vou lhe dar muitos livros para ler eu acho que você vai dar certo falei não eu quero agora ai ele levou um susto porque eu tinha um sonho que eu não realizei no jornalismo eu queria trabalhar na última hora e eu falei isso para ele o jornal última hora era um jornal do trabalhismo não é era ao mesmo tempo popular mas tinha lá o Sérgio tinha o Stanisal Ponte Preta não é tinha o Sérgio Porto tinha o Nelson Rodrigues tinha o Arapuã e eu queria pelo menos conhecer e eu falei isso para ele ai o Saqueta Hermínio Saqueta incrível virou para mim e falou o que? com aqueles cafajestes você não vai então você vem a segunda feira aqui e me traga quatro pautas que eu quero ver se você vai ser jornalista ou não e ai o José Maria do Prado foi atrás de mim que trabalhava na redação do Shopping News foi atrás de mim e falou você sabe o que é pauta direita eu falei ah mais ou menos ele falou vou te ajudar e me ajudou no fim de semana e eu levei as quatro pautas na segunda feira e virei jornalista não é então foi assim o meu começo querendo ser eu continuo querendo e eu continuo querendo lutando por todas as coisas que todo jornalista deve lutar que é pela liberdade que é pela por um país mais justo para nós não é pelos direitos humanos e lembrando antes de tudo que a informação é um dos direitos humanos e que nós eu acabei de falar aí para unidade para a Flaviana nós escrevemos a história e a história é um processo a nossa obrigação é informar então por isso a gente tem que informar bem e eu ando até vindo para os dias de hoje me chamou a atenção hoje hoje entrou uma matéria numa TV a cabo não vou dizer qual é que dizia que o presidente da Câmara dos Deputados recebeu um dinheiro da construtora na própria casa na casa dele não é e a matéria seguinte era o presidente da Câmara colocará em discussão hoje a questão fiscal dos estados a reforma trabalhista da Previdência ou seja na primeira matéria ele era um bandido na segunda matéria ele era um todo poderoso nós estamos na mão desse todo poderoso entendeu que vai decidir nossa vida com a reforma trabalhista com a reforma da Previdência não é e eu sinto falta sim eu queria falar de pauta o Paulo me pediu para falar de mulheres eu vou falar rapidamente mas o Aldário já falou bastante que é eu quero falar de pauta não é o que eu tenho sentido é por exemplo na TV eu sou de TV eu fiquei 40 anos na TV com o Gabriel com bastante gente que está aqui com o Niltinho é o seguinte é assim você vê você não vê mais repórter você não vê mais nada o que são essas pessoas são comentaristas que falam assim eu estive hoje com o ministro da justiça e ele me disse que é porta voz meu Deus se um jornalista de TV está com o ministro da justiça ele tem que botar o microfone e gravar a entrevista é o mínimo que se pede não é se for de rádio também mesmo de imprensa de jornal e revista então é tudo assim eu estive hoje com o fulano de tal e ele disse isso nós precisamos ouvir e saber quem é a cara e tudo desse fulano de tal falando aquilo então nós estamos já meio distantes entende das aspas estamos um pouco distantes que a gente o que está vendo são comentaristas que ouviram não sei de quem que dizem que estão juntas as autoridades mas não mostram isso nas suas entrevistas para a TV isso é um pecado mortal onde já se viu um repórter dizer eu estive hoje com o ministro da fazenda e ele falou não sei o que e não gravou meu vai para casa então tem que gravar isso que é televisão e nós estamos perdendo também essas coisas então estou muito 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 impressionada com várias várias coisas assim lembrando o meu começo aqui junto com a Telé não é nós duas juntas temos um século de jornalismo porque alguém aqui mais de um século falou vamos saber a idade olha aí o tempo todo quanto há de jornalismo aqui somado né então mas lembrando ainda do começo eu tive uma experiência hoje em dia quando a nossa profissão a gente vê que é majoritariamente feminina não é 62% segundo a Maria José no Brasil o que eu lembro é que quando eu entrei tinha meia dúzia era muito 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 raro ter mulheres jornalistas era um mundo masculino considerado de boêmios não é de gente mesmo assim alternativa para a época vamos dizer hein essa é a parte boa também que a gente perdeu está dizendo aqui o Fred não é mas eu me lembro de algumas mulheres me lembro da Dona Edith Negraz por exemplo que foi do suplemento agrícola do Estadão e Dona Edith esteve comigo na prisão política não é e lá a gente enumerava as mulheres eu me lembro a gente falava mas quantas mulheres porque ela reclamava não é ela que conheceu apagou pessoalmente ela era bem mais velha do que eu reclamava das mulheres não atuarem tanto no jornalismo isso foi no começo dos anos 70 69 70 que nós ficamos presas juntas e lá no presídio fomos jornalistas tudo que a gente conseguia saber tivemos o direito a ter uma máquina de escrever certa vez aqui no presídio Tiradentes então nós escrevíamos todo dia as coisas do presídio as informações que a gente tinha quando a carcereira trazia um jornal por baixo do pano a gente escrevia e a noite depois da comida a gente fazia um círculo e Dona Edith e eu liamos as notícias e comentávamos entre todas então eu considero que o ano que eu passei na prisão eu continuei jornalista porque a Dona Edith não me deixou nem um dia esquecer ela lembrava que a gente enumerava existia Aliba Friedman Maria Parecida Saad a Dona Edith a Lana Novikov que entrou aliás na última hora quando eu fui para a Folha da Tarde as duas primeiras fotógrafas exatamente Eli Alves eu vou eu vou esquecer do monte mas as duas primeiras fotógrafas profissionais que foram da Folha da Tarde Marquico Kischi e Tânia Quaresma não é? então a Folha da Tarde nessa época era um pouco inovadora e não e não tinha fotógrafos tinha fotógrafas não é? e eu acho que era a única repórter do jornal teve a Inês Castilho durante algum tempo mas como estagiária depois foi embora então era uma profissão totalmente masculina e ela foi se feminilizando ao longo do tempo existia claro o jornalismo feminino porque não dá para a gente esquecer da Tia Lenita não é? não dá para a gente esquecer das revistas femininas da Editora Abril da Carmen da Silva e de tantas outras mesmo assim essas revistas eram dirigidas por homens não é? então a nossa profissão mudou sim eu acho que as mulheres vieram trazer um frescor um sabor uma discussão legal gostosa levar o jornalismo para casa também não é? e é verdade Fred deixou aquela característica de boêmio para ser assim ai meu Deus eu tenho que o que eu faço eu não estou dando atenção para o meu filho e tal e até hoje funciona dessa maneira mas as mulheres que eu conheci no jornalismo são praticamente todas vitoriosas e eu me lembro quando eu entrei na TV Globo uma colega a Edith virou para mim e falou assim você reparou que eles só estão contratando mulher eu falei é mesmo tem bastante mulher tinha muitas muitas mesmo TV Globo era mais mulher do que homem eu falei é porque a gente ganha menos é para pagar menos é porque a gente é mais rápida é porque a gente é mais pespicaz na hora de olhar a imagem então eu me lembro dessa conversa e é porque a gente ganhava menos isso foi colocado na greve de 79 todos nós aqui lembramos na greve de 79 as mulheres terem colocado isso então hoje 80 anos do sindicato eu queria lembrar também que tivemos eu pensei que fosse 24 e 25 mortos na ditadura sendo 18 ainda desaparecidos essa é uma situação da nossa categoria que é preciso verificar nós temos 460 e poucos mortos na ditadura sendo 25 jornalistas 67 desaparecidos 18 jornalistas não é? a nossa profissão foi perseguida bastante e a gente na ditadura eu peguei a ditadura em vários lugares quase todos não é? na TV Cultura Gabriel há de lembrar como era gostoso driblar a censura né? mudar uma coisinha ou outra lá né? me lembro de coisas do tipo é proibido citar Dom Helder Câmara e que a gente punha o arcebispo de Olinda e Recife não punha o nome dele me lembro de coisas desse tipo era gostoso driblar a censura não é? era gostoso achar que a gente era melhor então pegamos isso mas a nossa profissão foi muito 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 perseguida mas acho que ela tem caminho sim os jornais estão perdendo as novas mídias estão com essa essa coisa que nós estamos vendo as novas mídias estão aí eu acho que é possível sim fazer jornalismo de alta categoria no Brasil e é ele que vai tirar a gente dessa lama é isso que eu acho que vai tirar a gente dessa lama desse golpe é exatamente a informação a informação verdadeira é não entrar nessa brincadeira dessa manipulação é não aceitar de repente ou ficar pelo menos constrangido que um jornalista diga que esteve com uma autoridade e seja o porta-voz da autoridade e não trazendo a entrevista eu acredito no jornalismo pra mim é uma felicidade ser jornalista já falei não poderia ser outra coisa eu acho que quase todo mundo aqui é igual não é e continuo achando que um jornalista mais gosta é outro jornalista apesar do golpe apesar de tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil eu estou muito feliz de estar aqui com vocês muito obrigada obrigado obrigada anunciamos Antônio Marcos Solden editor do blog notícias populares assessor de comunicação da federação nacional dos corretores de imóveis FENACE passa a palavra agora a companheira por cinco minutos a companheira Maria José Braga da presidente da federação nacional dos Jornalistas, FENAG. Vou tentar ficar aqui para privilegiar todos os companheiros da mesa. Boa noite a todos e a todas. Vocês notaram que o tempo foi diminuindo. E agora eu tenho cinco minutos e vou tentar fazer uma fala bastante breve. Mas, claro, não poderia deixar de conversar saudando a mesa e faço isso na presença do nosso anfitrião, do presidente Paulo Zocchi. É um prazer e uma honra dividir uma mesa com companheiros, com a história dos companheiros que estão aqui dividindo essa mesa comigo e com o sangue novo que chega para contribuir com a construção do movimento sindical dos jornalistas. Eu tinha elencado algumas coisas, mas vou destacar duas. A primeira delas é a contribuição desse sindicato para a vida democrática brasileira e para o movimento dos jornalistas brasileiros no âmbito sindical e no âmbito cível. nós estamos aqui em um espaço histórico. Quando eu era estudante de jornalismo, eu ouvia falar do sindicato dos jornalistas que estava organizando atividades em defesa da democracia brasileira. Eu não era estudante de jornalismo ainda quando o companheiro Vlad Herzog foi assassinado. mas já sabíamos dos movimentos do sindicato dos jornalistas de São Paulo. E esse sindicato deu contribuições efetivas para a construção de um movimento nacional sindical dos jornalistas. O Aldário Dantas já destacou que foi proposta sair daqui desse auditório à instituição de eleições diretas para a Federação Nacional dos Jornalistas. E nós temos aqui o primeiro presidente eleito pelo voto direto de toda a categoria brasileira. Isso para nós é de um simbolismo muito grande. Nós somos a única federação sindical do mundo que faz eleição direta para eleger a sua diretoria. além de um valor simbólico efetivamente tem o valor educativo. Os jornalistas defendem a democracia e praticam a democracia no seu movimento sindical. Os jornalistas efetivamente buscam a discussão com as suas bases e a definição das suas linhas de atuação política e sindical junto às suas bases nas suas instâncias deliberativas. E o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo tem sido uma referência para todos nós em todo o Brasil. Eu não poderia deixar de citar que atualmente o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo integra a Federação Nacional dos Jornalistas com cinco dirigentes. O Guto é meu vice e um vice de total confiança então portanto na FENAG nós não temos absolutamente nenhum risco nenhuma preocupação não temos o Paulo Zoc integra a diretoria da FENAG na diretoria no nosso departamento de relações internacionais a Tele integra a nossa diretoria no departamento de cultura e eventos a Márcia Quintanilha integra a nossa diretoria no departamento de jornalistas em assessoria de comunicação o Vitor cadê o Vitor o Vitor integra a nossa diretoria no departamento de saúde e segurança dos jornalistas e nós temos ainda o privilégio de contar com o Aldário Dantas na nossa comissão nacional de ética então efetivamente o sindicato dos jornalistas de São Paulo contribui para a construção democrática do movimento sindical dos jornalistas brasileiros e também não podia deixar de citar a participação nossa jornalistas do Brasil nas discussões essenciais para a democracia brasileira no passado que o Aldário já fez aqui um histórico brilhante nos lembrando de coisas que eu creio que a maioria que nem mesmo tinha conhecimento como por exemplo que o sindicato dos jornalistas de São Paulo nasce num período de golpe a gente enfrenta outro período de golpe e agora nós temos aí o desafio de contribuir mais uma vez para o restabelecimento pleno da democracia brasileira e para que nós possamos de fato sair desse estado de exceção que foi instalado com o mais recente golpe político praticado no Brasil e nesse nosso desafio eu queria citar o papel do jornalismo e vários companheiros também já falaram o Aldalho já citou que nós sentimos vergonha alheia sim por companheiros que vestem a camisa das empresas de comunicação e que estão a serviço do golpe nós sentimos um constrangimento perante a sociedade brasileira por estarmos a mídia tradicional envolvida na construção e na consolidação do golpe mas nós como jornalistas temos o dever de mostrar para a sociedade brasileira que o jornalismo é essencial para a democracia é essencial para a constituição da cidadania e que sem jornalismo nós não vamos sair da situação que nós vivemos exatamente pelo que a companheira Rose já falou a informação jornalística é essencial para a constituição do juízo do cidadão e da cidadã a informação jornalística é essencial para que nós possamos viver em democracia participando da polis como políticos cidadãos retomando o conceito de polis e de político que surge lá atrás garantindo o estado democrático esse é o nosso papel e eu queria dizer meus cinco minutos já foram mas eu queria dizer que hoje de manhã eu falei para uma turma de estudantes do primeiro período de jornalismo da universidade federal de Goiás onde eu moro então de manhã eu estava falando para iniciantes no jornalismo e hoje eu estou aqui com tantos veteranos de jornalismo e uma questão é a mesma quais são os nossos desafios para o futuro próximo e os nossos desafios para o futuro próximo são verdadeiros desafios porque como eu disse nós temos o papel de mostrar para a sociedade que o jornalismo é fundamental e que portanto nós jornalistas somos fundamentais e nós temos o desafio de construir alternativas para que haja jornalismo de fato no Brasil como é que serão essas alternativas eu sou uma das defensoras que nós temos que estar atuando e atuando firmemente nos veículos tradicionais de comunicação e disputando espaço nesses veículos tradicionais de comunicação mas nós temos também que construir outras formas de comunicação outras formas de produção de jornalística e eu queria citar dois exemplos dois exemplos que dão certo no mundo não na verdade três e que nós temos que tomar como paradigma para nós eu queria citar o exemplo do The Guardian da Inglaterra que é uma cooperativa de jornalistas eu queria citar o exemplo recente do média parte da França que também é um grupo de jornalistas que se uniu para fazer um jornal independente e está sobrevivendo sem publicidade essa é a condição de sobreviver de produção jornalística desse grupo que claro está contando com financiamento inicial mas teve essa sorte e eu queria citar o exemplo brasileiro de companheiros de Alagoas que diante da falência de uma empresa de comunicação se juntaram criaram uma cooperativa de jornalistas e a pelo menos jornalistas e gráficos e a pelo menos eu não tenho de memória mas pelo menos dez anos mantém a tribuna independente em Alagoas então é possível temos que buscar alternativas somos uma categoria imprescindível para a democracia e precisamos de ir à luta porque essa democracia esse país precisa de nós muito obrigada muito bem a gente quer mais uma vez agradecer a parceria da fundação Perceu Abramo está transmitindo ao vivo o ato informar que no dia 27 de abril agora às 19 horas no Salão Nobre na Câmara Municipal vai haver uma sessão solene em comemoração ao dia dos jornalistas e os 80 anos sindicatos jornalistas e profissionais do Estado de São Paulo por iniciativa do vereador Antônio Donato passamos agora a palavra por cinco minutos ao companheiro Douglas Izzo presidente da CUT Estadual Boa noite os companheiros e companheiras eu quero saudar aqui o Paulo Zoc o presidente do sindicato a Maria José da Fernage na figura da Maria José saudar aqui os companheiros da mesa e aí o Lita quando faltar um minuto você me avisa é assim que a gente faz um sindicato é quando falta um minuto você avisa então nós ouvimos algumas histórias importantes eu acho que é 80 anos de luta né de um sindicato que faz parte da história do Brasil que faz parte da luta histórica dos trabalhadores aqui no Estado de São Paulo e a história desse sindicato eu tive aqui a gente tem a oportunidade de fazer as nossas coletivas de imprensa utilizando aqui o espaço em uma dessas coletivas o Lilian eu fiquei sabendo que a história do sindicato onde eu milito que hoje é um sindicato que tem um conselho de representantes com 800 conselheiros e que se reúne a cada dois meses quando nós ganhamos a POSP do grupo Pelego que né dirigia aquele sindicato em 78 os nossos CRs aconteciam aqui né então portanto a história da POSP e a história da reconstrução ou da construção é do nosso sindicato que nós colocamos na mão aí dos trabalhadores passou um pouco pela história aqui do sindicato dos jornalistas acho que 80 anos aqui do sindicato dos jornalistas num momento difícil num momento difícil onde ocorrem mudanças tecnológicas que geram desemprego nessa categoria no momento difícil da pejotização e da exploração dos profissionais jornalistas momento difícil eu tenho acompanhado o trabalho do Paulo trabalho da diretoria né contra o arrocho contra a demissão de trabalhadores e há duas três semanas atrás quando foi aprovado a terceirização eu fui entrevistado inclusive no auditório da POSP e veio uma equipe da Rede TV e uma equipe da TV Gazeta e eu falava pra companheira da TV Gazeta que vieram dois profissionais um câmera e um técnico a repórter e o motorista que veio trazer a equipe pra fazer essa matéria e ela falava então como é que fica essa coisa de terceirização precarização aí eu apontei o exemplo de precarização que era o profissional que veio pela Rede TV em uma moto que é o câmera que é o repórter que é o técnico né então nós vivemos uma situação que essa situação ela pode né com o processo de terceirização da atividade fim com a reforma trabalhista que está sendo proposta por esse governo e por essas reformas a aplicação a a luta do conjunto dos sindicatos ela tem que se intensificar e eu não tenho dúvida que esse sindicato tem feito as lutas necessárias pra garantir o direito dos dos trabalhadores eh eh jornalistas aqui no estado de São Paulo e eu penso que num quadro como esse eu acho que é importante a unidade interna da direção é importante a articulação com outros setores do movimento social pra que possamos ter unidade na ação e combater eh toda a política de avanço brutal né estamos há em cem anos eh da primeira greve geral no Brasil e pra surpresa de todos nós esse governo golpista corrupto né ele tenta impor aí reformas importantes pro Brasil e em três meses retirar direitos que foram consolidados ao longo de cem anos de luta então portanto companheiros pra nós da CUT nós não temos dúvida qual é o caminho pra derrotar as reformas do governo Temer e da quadrilha de bandido que esse congresso nacional e essa essas listas que foram apresentadas pro povo brasileiro demonstra que esse congresso não tem moral não tem estatura pra fazer as mudanças com a profundidade que são as mudanças da reforma trabalhista a reforma previdenciária a questão da terceirização e outros temas que são debatidos no congresso nacional portanto companheiros dia 28 nós teremos a CUT com as demais centrais sindicais está chamando a grande greve geral não tenho dúvida que faremos a maior greve geral da história desse país e nesse calendário no dia 1º lá na avenida paulista nós vamos fazer um grande ato político pra comemorar a vitória da nossa greve e apontar o caminho pras próximas lutas o caminho a continuidade da luta contra as reformas da previdência a reforma trabalhista e no dia 3 Olita os amigos do companheiro Lula estarão em Curitiba vai ser o depoimento pra aquele cidadão Mouro é um filiado do PSDB e a militância aqueles que defendem a democracia aqueles que defendem uma outra sociedade que não é essa que defende um judiciário que não é esse judiciário viciado nós estamos convocando esses companheiros pra estar em Curitiba na defesa da democracia e vamos lá fazer o contraponto aqueles que enfiaram o Brasil numa situação que nós estamos abaixo do volume morto porque eles que colocaram no poder uma quadrilha eles que apontaram toda uma narrativa a narrativa de corrupção enfiar o país numa crise profunda e agora vão estar lá em Curitiba no dia 3 e nós vamos estar lá com toda a nossa militância toda a nossa luta na defesa da democracia na defesa do direito dos trabalhadores e contra o golpe fora Temer direta já obrigado companheiro Douglas Izzo representando formalmente aqui a CUT queria lembrar que o companheiro Fred Guedin além de ex-presidente desse sindicato está aqui presente ele aqui está como presidente da associação profissão jornalista que entre os seus objetivos ele quer apoiar a luta por um conselho profissional de jornalistas brasileiros então a associação recém criada apoia aqui os 80 anos do sindicato dos jornalistas antes da última palavra de encerramento do presidente do sindicato Paulo Zoc ainda falarão por 3 minutos cada um porque as coisas se exprimiram como todos perceberam várias partes aqui do ato já foram cortadas pela direção do sindicato eu sou aqui um mero apresentador que só cumpri ordens por favor queria então chamar a palavra da palavra agora ao companheiro Amadeu Memolo presidente da associação dos veteranos jornalistas Boa noite Bem um idoso aos 78 anos de idade com quase 50 na profissão comecei numa revistinha chamada Chacras e Quintais eu me sinto muito feliz muito mais do que honrado de estar aqui hoje com várias pessoas a quem eu sou um admirador quase que é um fã de carteirinha o Aldalio é um deles eu gostaria de ser bem breve não vou nem ocupar acho os 3 minutos gostaria de chamar a atenção de vocês que hoje eu estou presidindo uma associação que antes era associação dos jornalistas profissionais aposentados no estado de São Paulo e que tinha como lema a palavra ou expressão os excluídos e como figura no seu jornalzinho de um jornalista de bumbum para frente do leitor com um pontapé desenhado aqui no no bumbum essa associação hoje por assembleia é a associação paulista dos jornalistas veteranos o Rubens o Rubens que foi o primeiro jornalista veterano a ficar o nosso sócio o Fred Guedini hoje é nosso sócio o presidente Darfok hoje é nosso sócio e vamos levá-la para o interior em nome desse sindicato nas dez regionais do sindicato no interior e eu pedi eu acho que ele já foi embora ao jornalista nosso associado o Arlindo Nóbrega que é jornalista veterano editor de uma revista chamada Literarte poeta de mão cheia que fizesse um cordel em homenagem aos 80 anos do sindicato está ali o cordel como 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 manda inclusive a regra um cordel no cordão com pregadores colocados para vocês fracassei na missão pedir para a gráfica fazer os livretos que é a reprodução do que está ali para distribuir para vocês lamentavelmente recebemos agora há pouco e as páginas estão todas colocadas de forma aleatória não não vou poder entregar lamento quem pretender ter eu esse cordel eu acho lindo lindo se alguém se alguém leu é lindo é lindo esse cordel eu acho que ele fala muito desse sindicato dessa história da emoção que se tem ao participar desse sindicato dessa vida desses 80 anos do sindicato eu estive na festa dos 70 anos estou tendo oportunidade aos 78 de estar participando da festa dos 80 e esperem encontrar todos vocês e eu estar junto na festa dos 90 com o Aldário Dantas fazendo um retrospecto muito obrigado muito bem registrar a presença aqui do companheiro aparecido do centro de mídia alternativa Barão de Tararé Ayub Ayub do sindicato dos jornalistas de Londrina presente também registrar aqui que o Moura Reis presidente da ABI mandou uma mensagem justificando que não poderia estar presente também recebemos uma mensagem aqui da companheira Adriana Oliveira Magalhães da Secretaria Estadual de Comunicação da CUT São Paulo uma longa mensagem que nós não vamos conseguir ler também uma justificativa por compromissos assumidos de Marcos da Costa presidente da OAB São Paulo passamos agora a palavra para a companheira Denise muito obrigado o pessoal está assoprando tudo aqui está certíssimo é o ponto exatamente muito obrigado eu insisto e nunca abandonei a luta escuta gente eu sou uma rebelde uma rebelde sem causa às vezes eu sei que esse não é o momento exato para fazer essa proposta que eu estou fazendo assim mas eu estou acostumada às vezes dá certo me lembro que a nossa comissão na verdade instituída pela FENAG e todos os sindicatos foi formada depois que num encontro nacional da FENAG assim para assessoria de imprensa aquele não era o momento exato nem a instância eu fiz uma proposta da criação de comissões da verdade em cada sindicato e foi aprovado todo mundo bateu palmas depois no congresso foi ratificado no encontro nacional mesmo da FENAG e foi assim que foi criada foram criadas as comissões de verdade nos sindicatos de jornalistas de todo o país e hoje eu vou fazer uma coisa aqui também que talvez não fosse o fórum tão adequado mas vou e vou passar repassar com o pedido que o Paulo Zocchi leve na próxima reunião da diretoria se necessário a assembleia porque eu acho que a gente está precisando muito de ética ética jornalista nesse momento e isso surgiu só contando como surgiu isso eu estava a aula no SENAC de assessoria de imprensa no setor de comunicação no curso de comunicação e uma menina que fazia o curso não me lembro se era Mackenzie ou era qualquer coisa e fazia essa comigo lá ela me pediu chegou o fim do ano ela me pediu para eu fazer um juramento na colação de grau deles aí eu disse olha nós não temos infelizmente os jornalistas não tem um juramento um compromisso ético como as demais profissões aí ela disse ah Denise você não faz um para mim eu disse faço e fiz e agora eu vou ler aqui para vocês olha são 40 linhas 70 toques então é rapidinho vai e volta ser jornalista muito mais do que uma profissão é uma missão missão que não deve ser buscada por aqueles que procuram fortuna notoriedade o verdadeiro exercício da nossa profissão se concretiza no anonimato das redações nas pequenas salas de assessoria de empresas que veem na informação a ferramenta que pode transformar corações mentes atitudes e comportamentos sociais por isso a informação é um direito assegurado aos cidadãos pela declaração universal dos direitos do homem e pelas constituições de todos os países em que a democracia impera como forma de governo nós quatro anos que passamos nessa instituição de ensino aprendemos com nossos mestres e no convívio com colegas e funcionários a importância na teoria e na prática deste preceito universal entretanto ao olharmos ao nosso redor e comprovarmos como este direito é cesseado a parcelas ponderáveis de povos em todo o mundo mergulhando na tragédia da ignorância fonte dos preconceitos e tolerância e dos grandes males que assolam a humanidade assumimos conosco mesmos pais professores familiares e a sociedade os seguintes compromissos sermos sempre éticos relatando a verdade dos fatos mesmo que isto desagrade a poderosos e ponha em risco nossos empregos fazermos da informação um instrumento de promoção do ser humano de sua exceção na sociedade nunca tratarmos ninguém como culpado ou mesmo como eventual suspeito a nós profissionais de comunicação compete apenas informar o julgamento compete a justiça história e sociedade divulgarmos todos os fatos que sejam de interesses públicos e lutarmos pela liberdade de pensamento e expressão devemos termos o livre exercício da profissão valorizando-a honrando-a e dignificando-a opormo-nos sempre as matérias e programas sensacionalistas deteciosos e que a dignidade do ser humano principalmente dos mais humildes é enxovalhada em troca de dinheiro padalharmos para sermos o rosto a voz e o intérprete da maioria do nosso povo que não aparece nas televisões não tem voz amplificada nas ondas dos rádios e nem suas opiniões veiculadas em jornais e revistas e que Deus ou a ladra mantive Deus e que Deus nossos familiares e colegas nos ajudem a prosseguirmos sempre a perseguirmos sempre estes objetivos e que um dia já na velhice como eu a olharmos para trás possamos dizer com orgulho mais do que profissional fui um ser humano para a nossa reunião plena de diretoria e depois para a FENAGES tchau companheiros para encerramento do nosso ato a palavra ao companheiro presidente do sindicato Paulo Zoc Alô Alô Bom pessoal boa noite queria dizer primeiro aqui em nome da diretoria do sindicato que é uma honra enorme para o nosso coletivo para o conjunto dos nossos diretores dirigir esse sindicato a gente hoje está fazendo aqui um ato importante um ato memorável bem no meio da nossa gestão que na verdade a gente está marcando um ano do golpe de estado que está assolando esse país justamente hoje em nome da diretoria primeira coisa eu gostaria de agradecer primeiro a presença de todos de todas aqui dos companheiros ex-presidentes do sindicato aqui presentes que para nós é uma coisa muito importante das entidades parceiras da central única dos trabalhadores da FENAG dos companheiros da categoria em geral dos internautas e eu queria fazer um agradecimento especial antes de começar a falar aos funcionários do sindicato pessoal muito obrigado pela ajuda cotidiana que vocês nos dão eu queria evidentemente eu estou em uma situação difícil porque só tem eu entre entre vocês e uma cerveja ou uma champanhe né então então aqui eu queria falar em nome da diretoria do sindicato eu queria falar três coisas primeiro o seguinte bom a gente está fazendo hoje 80 anos e essa diretoria entende que o nosso sindicato ele é amplo ele é plural ele é unitário evidentemente a gente junto com a central única dos trabalhadores defende a convenção 87 da OIT que é a convenção que fala de liberdade e autonomia sindical e eu falo e assim a gente começa por isso nesse momento porque é um momento particularmente difícil para a vida das entidades sindicais e dos sindicatos vocês devem saber que uma das fontes importantes de receita nossa que chama contribuição confederativa o Supremo Tribunal Federal decidiu que eventualmente ela não vai mais poder ser cobrada o imposto sindical como vocês viram do qual a gente não gostaria de depender mas que infelizmente o nosso sindicato hoje depende evidentemente pode acabar mas nós somos um sindicato que defende defende que tem que ser a categoria que tem que sustentar o sindicato de maneira espontânea de maneira de maneira consciente mas então o que acontece esse ato nosso como várias pessoas já falaram ele tem uma questão que é um desafio desse sindicato que é ganhar nova geração para o sindicato então evidentemente a gente precisa convencer a nossa categoria disso precisa convencer os jovens disso evidentemente nós somos um sindicato então ressalto isso a favor da liberdade de autonomia sindical mas somos pela unidade dos jornalistas num único sindicato unidade construída na luta na defesa intransigente dos nossos direitos como categoria e dos direitos dos trabalhadores e o sindicato que a gente tem hoje com essas deficiências e com seus problemas e com as suas virtudes é um sindicato que é fruto da nossa história que hoje o Aldalho retomou aqui pra nós que a Rose retomou aqui pra nós que é um sindicato fruto evidentemente de uma trajetória histórica de acertos de lutas mas também de erros também de derrotas mas que nada pode nos dividir nada pode nos dividir nós temos que nos unir temos que estar aqui unidos e desse ponto de vista a importância dos ex-presidentes do sindicato aqui pra nós é da maior relevância então todo mundo tem direito nesse sindicato todo mundo tem direito nessa sala a gente quer abrir as portas e a gente quer chamar todos pra virem aqui construir o nosso sindicato segunda coisa que eu queria dizer então que vai virar já virou um jargão né vivemos num momento difícil então é um jargão vivemos num momento difícil mas vivemos num momento difícil no sentido profissional então é um momento de desafio Zequinha tratou esse problema outros companheiros trataram os meios digitais eles mudaram as formas da informação circular na sociedade e provoca um impacto enorme na situação que a gente vive hoje evidentemente empresas jornalísticas enfrentam dificuldade no seu negócio obviamente e empresas jornalísticas hoje como quaisquer empresas precisam ter uma rentabilidade de banco pra existir então é uma coisa diferente por exemplo que quando eu comecei a trabalhar na década de 80 isso mudou muito e as empresas pra serem rentáveis como elas querem elas precarizam e elas buscam aniquilar o chamado custo do trabalho quanto nós custamos nosso salário nossos direitos então é esse o desafio que a gente enfrenta e elas cortam gastos então a gente hoje vai negociar e fala pros caras meus caros pras empresas pros representantes das empresas que hoje em dia não vão diferentemente da época não vão mais os donos de empresas evidentemente é um monte de preposto a gente fala mas como vocês querem que o jornal continue vendendo se não tem mais jornalismo se vocês demitem os jornalistas a ponto que não tem mais reportagem porque jornalismo precisa ter repórter precisa ter gente apurando é um negócio que custa dinheiro se vocês cortam tudo evidentemente o próprio jornal em si perde significado mas eu me junto a Zequinha na defesa do jornalismo então isso é uma bandeira desse sindicato a defesa do jornalismo a gente vive numa sociedade complexa numa sociedade globalizada como se diz nesse momento e o jornalismo é uma atividade essencial porque a sociedade nossa e a nossa constituição prevê isso cidadãos tem direito a informação e quando a gente fala direito a informação a gente está dizendo informação de qualidade é uma informação bem apurada é uma informação bem editada é uma informação útil e compreensível para a maior parte para toda a gama da nossa população isso desde serviços banais então por exemplo alguns de nós aqui por exemplo trabalham na edição de abril eu sou funcionário de abril então abril tinha o guia quatro rodas então a gente tem necessidade de jornalismo para ter para escolher um restaurante para escolher um destino de viagem para escolher um hotel para escolher uma bicicleta uma escola ou seja para coisas de serviço precisa de jornalismo isso aí na sociedade que a gente vive para escolher uma maneira de botar o seu dinheiro em algum lugar que renda mais do que outro lugar precisa de bom jornalismo e precisa de bom jornalismo evidentemente para exercer a cidadania para participar dos destinos do país e do mundo para isso precisa de jornalismo e é isso que hoje em dia nós temos que afirmar as empresas vêm falar de conteúdo então todo mundo aqui que trabalha em Pena abriu horas a fio de discurso os caras vêm falar de produção de conteúdo ora meu caro conteúdo é tudo publicidade é conteúdo marketing é conteúdo mentiras toneladas de mentiras são conteúdo e a informação assim é uma informação contaminada então o que a gente precisa de conteúdo jornalístico esse é o desafio que nós temos nesse momento e a profissão obviamente procura novos caminhos então me pega ali bem cofinado então o que acontece então isso é uma insuficiência na minha opinião na nossa opinião como diretoria desse sindicato essa é uma discussão que a gente tem que fazer amplamente com a categoria quais são os novos caminhos que se abrem para o futuro da nossa profissão para afirmar essa profissão que é uma profissão essencial mas uma coisa é certa para nós como sindicato o jornalista primeiro é um profissional então nós estamos falando de jornalismo profissional e segundo na nossa opinião o corte dele é que é um jornalista assalariado então evidentemente mesmo que alguém seja um frila mesmo que alguém seja um PJ mesmo que alguém faça um trabalho avulso no mercado e para vários clientes o jornalismo continua sendo um trabalho coletivo e continua sendo um trabalho que a gente difunde a informação evidentemente se pressupondo que a gente recebe mensalmente um ganho para fazer isso nesse sentido o jornalista é um trabalhador e é uma pessoa é um profissional que precisa de um sindicato e esse sindicato é o nosso sindicato é essa a maneira que ele se propõe é essa a maneira que ele se coloca e essa defesa ele faz e faz de uma profissão qualificada de uma profissão regulamentada então nosso sindicato se junta a FENAG para defender a regulamentação a volta da regulamentação com base no diploma superior de jornalismo e para finalizar então como eu digo a gente está num jargão porque vivemos um momento difícil vivemos um momento difícil de um golpe de estado e o nosso sindicato se colocou já contra o golpe desde cara desde antes do golpe dizendo que o golpe tinha um conteúdo um conteúdo reacionário conteúdo regressivo um conteúdo de ataque aos direitos trabalhistas o Aldal e a Rose falaram um pouco da história do sindicato eu vou falar brevemente do que então tem sido a nossa luta cotidiana desde que a gente assumiu esse mandato dois anos atrás um mandato sob a égide de uma regressão trabalhista de uma crise econômica de uma ofensiva patronal então é uma realidade o cotidiano do sindicato que a gente luta 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 de manhã até de noite para perder menos para fazer as coisas não voltarem tanto para trás contrário de outros momentos mais felizes onde a gente eventualmente com a luta avançava em coisas então primeiro demissões em massa então essa é uma realidade dessa categoria nos últimos anos mobilizamos jornalistas procuramos mobilizar em tudo quanto é empresa e levamos as barras da justiça levamos aos tribunais se eu posso estar esquecendo alguma coisa mas levamos o Estadão várias vezes levamos a Editor Abril levamos a RAC de Campinas a Rede Anguera de Comunicação e conseguimos anular as demissões na Tribuna de Santos e na Rádio Eldorado conquistamos vitórias de reintegração dos jornalistas demitidos e hoje de manhã a gente estava no tribunal novamente por causa de 20 demissões na imprensa oficial do estado então essa manhã a gente gastou no tribunal segundo campanhas salariais duríssimas em todos os setores então eu quero dizer que a gente nessa situação difícil tem conseguido mobilizar os jornalistas nas empresas então a gente fez uma campanha de jornais revistas de rádio TV e que ela a gente conseguiu na Assembleia Final juntar 900 jornalistas em assembleias por empresa conseguimos um feito na minha opinião importante que foi uma grande manifestação na TV Globo às 3 horas da tarde dia 15 de dezembro jornalistas 50 jornalistas da Globo de São Paulo pararam o trabalho saíram para a rua levantando cartazes faixas ficamos meia hora protestando então foi um fato importante e um diálogo com um segmento novo com o segmento jovem da categoria a gente está lutando contra atraso de salários então é uma situação que está marcando esse momento da categoria e atraso de salários posso citar aqui Diário de São Paulo Rede Anhanguera isto é Jornal de Piracicaba Jornal de Jundiaí Diário de Mogi Comércio de Franca Diário de Marília Folha de Região de Araçatuba em todos esses lugares sindicato a presente lutando contra atraso de salário de décimo terceiro de fundo de garantia etc evidentemente estamos fazendo uma luta contínua e permanente contra o pejotismo e a informalidade e conseguimos recontrar fazer a editora Abril contratar 120 jornalistas que faziam frila fixo lá há três anos e há um ano e meio atrás 87 jornalistas no ONG evidentemente é um negócio super difícil porque se faz uma denúncia e demora anos para os caras irem lá pressionarem etc mas isso tem de algum jeito andado estamos numa luta ferrenha em defesa da comunicação pública que está sob fogo cerrado porque para todo mundo lembrar comunicação estatal privada e pública e a comunicação pública notoriamente o que ocupava esse espaço de maneira melhor foi a empresa Brasil de Comunicação criada no governo do Lula então ele deu um passo tímido mas importante para afirmar a comunicação pública no país bom e a TV Cultura e as TVs educativas também são expressões dessa busca e dessa necessidade bom não preciso dizer que a EBC está sob um um ataque demolidor do governo golpista é então um ataque demolidor do governo golpista e a Rádio TV Cultura e a Rádio TV Cultura sem reajuste de salário desde o dia 1º de dezembro de 2013 então esse é o sucateamento que o governo do estado promove na Rádio TV Cultura muito bem então o que acontece assim é que levamos a luta nos últimos meses centenas e centenas de jornalistas e a direção do sindicato se coloca o desafio de sindicalizar esse conjunto de jornalistas então é o passo seguinte não basta se mobilizar é necessário se sindicalizar sustentar o sindicato porque o futuro da entidade nesse momento está em jogo e para concluir eu quero dizer que o nosso sindicato tem levado uma luta ao máximo que ele pode em defesa dos interesses da classe trabalhadora da nossa classe começaram e eu acho importante lembrar isso porque tem a ver com o diálogo com a categoria nas nossas manifestações chamadas pela CUT contra ajuste fiscal em 2015 ainda sobre o governo da Dilma fomos para a rua não concordamos não concordamos com as medidas tomadas pelo governo contra a classe trabalhadora não concordamos agora evidentemente tivemos uma ação intransigente contra o golpe de estado desde o primeiro momento e foi uma ação importante fizemos aqui vários atos em defesa da democracia nesse auditório auditório Vladimir Herzog aberto aos movimentos democráticos aliás como bem lembrou o Douglas aos movimentos de oposição sindical aos movimentos populares desde o dia 27 de outubro de 75 foi o dia do enterro do Herzog quando a Assembleia se dirigiu aqui e nominou esse auditório Vladimir Herzog e deu a ele o caráter de entidade aberta aos movimentos democráticos populares e sindicais eu ressalto isso porque cabe a nós também resgatar o lugar desse auditório e reforçar o lugar desse auditório nesse momento político é um auditório aberto e a gente não cansa de dizer isso e de abrir ele a todos esses movimentos muito bem nesse auditório fizemos um ato e lançamos um manifesto contra o golpe que juntou 2 mil assinaturas de jornalistas de São Paulo e eu a Rose e o Aldal tivemos a honra de ir lá no Palácio do Planalto entregar um ato na mão da presidente Dilma Rousseff evidentemente estamos nos últimos meses nas manifestações de rua contra o golpe contra a reforma da Previdência contra a reforma trabalhista e contra a terceirização e quero só dizer o seguinte para concluir primeiro evidentemente a gente se opõe a medida da terceirização obviamente sem que é com a terceirização totalmente legal os patrões na nossa área já precarizam violentamente e já pejotizam a categoria mas estamos dizendo para os jornalistas mesmo essa lei aprovada ela não legaliza a pejotização continua existindo vínculo trabalhista quando o profissional tem habitualidade pessoalidade e subordinação ou seja o cara vai todo dia trabalhar num certo horário e tem um chefe esse cara é um empregado é um assalariado não pode ser pejotizado isso é uma fraude e é assim que esse sindicato busca dialogar categoria e organizar a categoria para enfrentar essa situação e com relação a reforma da previdência que obviamente mais do que uma reforma é o desmonte da previdência é o desmonte da previdência os jornalistas é importante dizer como nós estamos aqui no ato de jornalistas que eles são duplamente prejudicados porque eles tiveram a sua aposentadoria especial demolida em 1996 no governo Fernando Henrique e agora vem o resto da sua aposentadoria junto com todos os trabalhadores ser novamente demolida e as jornalistas são triplamente prejudicadas porque as jornalistas se aposentavam com 25 anos de contribuição hoje em dia evidentemente ninguém vai mais se aposentar com 49 anos de contribuição vai ficar meio difícil então o que acontece do nosso ponto de vista é super claro a ideia é acabar com a aposentadoria porque acabar com o direito dos trabalhadores evidentemente abrindo tudo para os bancos e para finalizar então a gente se enfrenta com esse governo ilegítimo que abre o país aos interesses externos que entrega o petróleo a Petrobras que avança no desmonte do serviço público com a PEC do teto e que quer liquidar todos os direitos dos trabalhadores de soberania do povo para esse pessoal não existe então eles falavam do estelionato eleitoral se referindo a Dilma veja só mas o Temer foi eleito exatamente com o mesmo programa o Temer e evidentemente agora ninguém mais lembra de estelionato por quê? porque a mídia parte dessa elite dominante totalmente entregue aos bancos faz esse serviço falou do estelionato eleitoral e agora não fala mais nosso sindicato ele batalha para organizar a categoria nossa dentro dessas empresas dentro e a gente defende sim o direito de consciência com uma cláusula sindical o direito que tem o jornalista de controlar o seu trabalho evidentemente é um conflito permanente com os interesses privados das empresas e da grande mídia com a CUT e com os demais parceiros a gente não aceita esse estado de coisas não aceita ver o futuro da classe trabalhadora demolido dessa forma então a gente estava engajado no dia 15 de março que foi uma grande manifestação no dia 31 de março também que teve outra manifestação e na preparação da greve geral é um diálogo com a categoria nossa a EBC como lembrou o Newton já orientou já tirou em assembleia um indicativo para parar no dia 28 de março de abril que é o dia da greve geral vamos fazer essa mesma discussão na TV Cultura o Sérgio Poulo está aqui a gente convocou uma assembleia daqui a dois dias na quarta-feira para fazer um debate na TV Cultura a esse respeito amanhã eu, a Zequinha e outros companheiros vamos estar de manhã reunidos com a confederação dos gráficos com os radialistas para debater a mesma questão então nós queremos avançar na via da greve geral reforçar esse movimento de conjunto da classe trabalhadora evidentemente sempre em unidade com os sindicatos dos gráficos dos radialistas sempre em um diálogo com a categoria e dentro das nossas forças do que a própria categoria decidir porque nós estamos falando do movimento de uma categoria que decide o que ela faz e o que ela não faz tal como decidiu que a gente dirige o sindicato nesse momento para finalizar eu queria falar que as gerações anteriores tão bem representadas aqui pelo Aldalio lutaram por diversas conquistas que hoje nós temos e a gente vai fazer de tudo que a gente puder para barrar a destruição que está em curso e se perdermos algo não vamos desistir até lutar para recuperar isso então a nossa luta não para até chegar numa sociedade voltada e baseada e calcada nos interesses da maioria da população trabalhadora desse país é isso que eu gostaria de falar pessoal com a festa e fora Temer bom pessoal vem cá o Henrique abandonou a luta mas para encerrar o nosso ato a gente então vai ter que gostaria de fazer uma última atividade antes da nossa que é o seguinte pessoal como vocês sabem o nosso querido Elifas Andreato ele pintou aquele magistral quadro que simboliza a tortura e o assassinato do Vladimir Herzog é um quadro histórico e o Elifas ele fez um novo quadro que na opinião dele deveria estar junto com aquele quadro porque ele tem uma ligação com aquele quadro então é esse quadro que a gente hoje é chamado a descerrar a descerrar ali a placa eu acho que o Elifas por diversos motivos já deve ter ido embora não é isso? não, então Elifas tem um problema com a saúde da esposa dele então gostaria de chamar o companheiro o Sérgio Gomes Sérgio, chega mais para vir aqui descerrar inaugurar esse quadro que então ele ele fecha o ciclo desse quadro aqui do Herzog pronto, meu caro Sérgio Gomes jornalista que faz parte dessa história que como bem lembrou o Dálio era um bem era um jovenzinho militante do Partido Comunista Brasileiro foi preso e inaugurou as prisões que culminaram com a prisão do Herzog e a morte dele e agora eu chamo você então a descerrar o novo quadro do Elifas é isso aí pessoal pessoal parabéns a todos parabéns ao nosso sindicato parabéns ao nosso Tchau, tchau.